Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Este será o décimo primeiro episódio da série Uma Dieta Além da Moda, a série Além da Moda, que trata sobre o livro Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo. E o capítulo de hoje diz respeito à low carb e massa muscular. Será que é verdade que uma dieta de baixo carboidrato produz perda de massa magra? Será que existe alguma verdade científica nisso? E eu tenho hoje, além do Dr. Rodrigo Bomeni, que tem estado sempre comigo nessas lives, um convidado muito especial que eu vou anunciar para vocês daqui a pouco. Vamos ver se eles já estão por aqui. E aí? Fala, Rafa. Tudo bom? Tudo. E aí? Vamos lá? Estamos com tudo. E essa galera, olha o Bomeni entrando aí também. Fala, Rodrigo. Vou ficar mais perto agora. Tudo certo, Rodrigo? Oba. Boa noite. Tudo bom? Oi, sou. Tudo. Fala aí, Rodrigo. Tudo ótimo. Rodrigo, fala, Souto. Que prazer estar com vocês aqui, cara. Só assim para a gente se juntar, hein? É a distância geográfica destruída pela tecnologia. É, pô. Rodrigo veio para o Rio de Janeiro nem para me dar um oi. Eu descobri pelo Instagram. Olha isso, cara. Fiquei dois dias aí, Rafa. É que eu sinto muita sua falta, entendeu? Eu gosto muito de você. Você não estava no Rio. Eu não estava, não? Você não estava no Rio. E aí, Souto? Pois então, eu, quando fui ao Rio de Janeiro, fui recebido lá pelo Rafa. Trenei na academia do Rafa e descobri que existem jacarés imensos dentro da cidade. Tenho fotos para provar. É verdade. É verdade. Rio de Janeiro, meu irmão, surpreende qualquer um. As pessoas não imaginam como esse lugar é realmente incrível. Tem de tudo aqui. Souto foi almoçar num lugar que a gente vai de barquinho. De barquinho não, né? De uma mini balsa, assim. Porra, muito legal. Na Ilha da Jigoé. Para quem não conhece, vale a pena, hein? Sensacional. Então, pessoal, como eu já falei logo antes dos meus importantes convidados entrarem aqui, esse é o episódio número 11 da série Além da Moda. Uma série na qual a gente tem conversado sobre cada um dos capítulos do livro em ordem. E hoje é a vez do capítulo 11, no qual nós vamos falar sobre os mitos envolvendo dieta de baixo carboidrato, e massa muscular, especialmente o mito que diz que é impossível ganhar massa muscular na vigência de uma dieta de baixo carboidrato, ou pior ainda, de que a totalidade do peso perdido em uma dieta de baixo carboidrato é água e músculo. Este é o mito. E aí, para trazer alguém que tem lugar de fala nesse assunto, a gente convidou o Rafa Lund, que é educador físico e um dos caras que mais estuda sobre o assunto aí no Brasil, ouso dizer. Pô, que pressão, hein? Fiquei até pressionado agora, mas vai ser um prazer estar com vocês. Trouxe, inclusive, aqui um livrinho extra, né? Estou com o do Souto e estou com o livro extra, que é uma grande referência para quem gosta de low carb e treinamento, que é o livro Low Carbohydrate and Performance, né? Do Jeff Bollick e do Stephen Finney, dois grandes estudiosos. Para mim é uma grande fonte de inspiração e de consulta. Porque, cara, a primeira frase dele, Souto, eu acho que reflete muito o que eu aprendo com vocês todos os dias, o que eu vivencio também. A primeira frase dele, quando você entra no capítulo 1, a primeira frase dele é Se você está completamente contente com a sua saúde, seu corpo, sua performance, do jeito que você faz hoje, seja ele qual for, tudo bem. Talvez você não tenha nada a ser acrescentado aqui nesse livro. Mas se você não está, se você é uma dessas pessoas que não está satisfeito com o que você está desempenhando, com o resultado que você tem, com algum problema de saúde que você tenha, talvez valha a pena, no mínimo, tentar essa estratégia. Primeira frase do livro, eu acho isso incrível. Sensacional. Já vim animado, já viu, né, Souto? Cheguei animado. Mas vamos lá, vou deixar você puxar aí. Ô, Souto, Rafa, eu acho que vale a pena, inclusive, a gente distinguir dois públicos-alvos. Então, primeiro, pessoal, quem busca uma dieta low carb, tem esses atletas até que ele menciona no livro ali. Então, tem pessoas que já são ativas fisicamente, querem melhorar a performance, né? Existe esse público. Existe um outro público que talvez seja maior, que seja o público dos pezinhos coloridos ali. Ou seja, é aquela pessoa com obesidade, sedentária, que tem disfunção metabólica, que tem diabetes, que tem triglicérides altos, resistência à insulina, gordura no fígado, né? E está buscando uma dieta para conseguir emagrecer e resolver esses problemas metabólicos. E, enfim, sempre que a gente for discutir aqui nesse capítulo, a gente sempre tem que pensar nesses dois públicos. Qual que é o público que eu estou indicando essa dieta low carb, né? E que vai fazer a dieta low carb e também exercício físico. É um público que quer melhorar a saúde ou é um público que quer melhorar prioritariamente a performance? Às vezes isso corre de mãos dadas, digamos assim, mas muitas vezes não, né? Então, a gente sempre vai ter que distinguir esses dois públicos para não gerar confusão e ruído, digamos assim. Boa, muito bom. Bom, Rodrigo, este livro, ele não é um livro voltado para a performance. Ele não é um livro de medicina esportiva. Esse livro, ele está tentando mostrar para as pessoas que uma dieta de baixo carboidrato é uma alternativa muito eficaz para a reversão de alguns problemas que afetam a grande maioria da nossa população. Vamos lá. Sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica e seus componentes, gordura no fígado, pressão alta, HDL baixo, triglicerídeos altos, diabetes, pré-diabetes. Para este conjunto de pessoas, é comprovado, a gente já falou nos capítulos anteriores, sobretudo no último, aliás, no penúltimo, no capítulo 9, das evidências científicas que mostram que essa estratégia é extremamente eficaz. E aí, a gente entra agora nos mitos. E um dos mitos é assim, este tipo de dieta vai prejudicar você. Vai prejudicar porque você vai perder músculo, porque é impossível ganhar massa magra. A massa magra, nós sabemos, ela é importante do ponto de vista metabólico. E aí, eu começo esse capítulo citando uma entrevista de uma médica na televisão. Até teve um episódio do podcast Comida Sem Filtro, no qual aparecem os áudios dessa entrevista, em que a pessoa dizia que uma dieta pobre em carboidratos irá provocar sarcopenia. Sarcopenia, pessoal, é um termo técnico que significa uma perda drástica de massa muscular. Quando vocês veem um velhinho muito, sabe aqui, pele e osso, ele não tem força para levantar da cama, aquilo ali é sarcopenia. Se vocês lembram da época da AIDS, antes do advento do tratamento moderno, hoje, quando as pessoas morriam daquele jeito com 30 quilos, aquilo é sarcopenia. Então, a pessoa ir na televisão dizer que uma dieta de baixo carboidrato provoca sarcopenia... Bom, pessoal, vocês me veem aqui na internet, eu não tenho sarcopenia, né? Então, assim, é tão bizarro isso, é tão absurdo que esse capítulo precisava ser escrito, né? Boa. Souto, eu acho que tem alguns pontos aí interessantes, né? Que vale a pena serem tocados, assim. O primeiro deles que eu gosto de chamar a atenção é qual é a conformação de uma proteína muscular. Talvez as pessoas não tenham parado para pensar nisso, né? E essa é a primeira coisa, assim. Um músculo, ele é composto de proteínas. Proteínas nada mais são do que aminoácidos. Então, a primeira pergunta é como que a redução da ingesta de carboidrato vai afetar uma estrutura que é composta de aminoácidos e não de carboidrato? Então, essa é a primeira pergunta lógica que a gente pode fazer. Beleza. Então, de cara, eu acho que fica claro que não existe uma relação direta entre uma coisa e outra. Então, traduzindo, pessoal, o que o Rafa está dizendo é que o músculo não é feito de açúcar. É isso, é isso. O músculo não é feito de açúcar, não é feito de carboidrato. É feito de proteína, né? Aminoácidos. Então, enfim, não consigo ver uma relação direta sobre isso. Segundo ponto importante que eu acho que as pessoas confundem é a ideia, né? Relacionada à questão endócrina, que é, não, mas quando eu ingiro carboidrato, eu tenho a elevação de um hormônio chamado insulina. E dentro de algumas situações, a insulina poderia ajudar pessoas, por exemplo, que estão buscando aumento de massa magra. A utilização externa de insulina, em alguns casos, é como se fosse um recurso ergogênico. É considerado, inclusive, bomba. Então, sendo assim, né? Se a insulina tem um papel anabólico e eu não vou ter o efeito da insulina, supostamente, eu não vou ter como ganhar massa magra. E aí a gente já está falando de ganhar. A gente já não está mais falando tanto de perder. Então, repara como as coisas não vão se fechando. O terceiro ponto importante que vale a pena se alientar é o seguinte. Toda vez que a gente perde peso, peso como um todo, perder peso na balança, 5 ou 10 quilos, é normal que haja uma perda de massa magra. Não importa o tipo de dieta que você faça. Inclusive, parte dessa magra perdida são coisas que estão dentro da massa gorda. Ou seja, que não tem nada a ver com o seu músculo. Pelo menos 10% do peso que você perde de massa magra é só coisa que está dentro da sua gordura que foi perdida e que é considerada massa magra. Então, são muitos conceitos para a gente falar. Eu quero falar depois sobre as diferenças em relação à avaliação, que eu acho que isso vai ser legal. Mas antes, quero saber se vocês já têm algumas considerações a fazer sobre esses três topos que a gente citou aí. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é muito importante essa ideia de que a gente não pode querer aplicar para indivíduos que estão tentando melhorar sua saúde. Eles estão partindo de uma situação não ideal de saúde. Seja porque estão obesos, seja porque são diabéticos. E querer aplicar para eles os princípios de maximização do ganho de massa muscular do atleta de fisiculturismo. Eu deixo isso muito claro no último parágrafo desse capítulo. Este livro não está preocupado com qual é a melhor dieta para levar um atleta de fisiculturismo ao pódio. Este livro está preocupado em tratar diabetes, pré-diabetes, obesidade, sino metabólica, resistência à insulina. E aí você tem pessoas com essas coisas que eu acabei de citar, indo para a academia para tentar melhorar a sua saúde, porque elas resolveram mudar o estilo de vida, elas resolveram mudar a dieta e agregar a atividade física, que é super importante. E aí tem gente dizendo para ela, não, você precisa comer banana com aveia para poder treinar. E a ciência mostra que isso não é verdade e que a ausência de banana, aveia e churros não provoca sarcopenia. E como o Rafa acabou de explicar para vocês, a ausência dessas coisas não faz você perder mais músculo do que você perderia emagrecendo com qualquer outra estratégia. Então o fato é, emagrecer faz você perder massa gorda e uma certa quantidade de massa magra. E tem duas coisas, duas coisas que a gente pode fazer para mitigar, para reduzir a perda de massa magra. E muitas vezes, inclusive para permitir o ganho de massa magra na vigência do emagrecimento, só a gente consegue em pacientes destrenados. Duas coisas. A primeira é consumir mais proteína, que é uma coisa que se faz frequentemente numa dieta de baixo carboidrato. A gente reduz carboidrato e foca na proteína. A gente já conversou sobre isso em capítulos anteriores. E a outra coisa é o treino de força. Então o interessa é fazer o treino de força e comer proteína. Se você vai perder peso cortando calorias ou cortando carboidrato, não muda o fato de que se você utilizar essas duas estratégias, você protege a sua massa magra. E tem uns estudos bem interessantes que estão nesse capítulo do livro, que acho que a gente até pode conversar sobre eles daqui a pouco. Boa. Rafa, solto. Acho que um ponto importante é assim. A maioria das discussões em redes sociais ou de comentários contrários a isso, geralmente são de pessoas que estão acostumadas com esse mundo esportivo. Então você entra para ver o perfil, é um nutricionista esportivo. E aí talvez na perspectiva dele, para esse público que ele atende, comer mais carboidrato possa ter alguma vantagem. Então, por isso que eu enfatizei nesse começo a questão do público-alvo. Qual que é o público-alvo da maior parte das pessoas que vai seguir uma dieta low carb. E Rafa, veja se faz sentido essa questão de comer aveia com banana antes do treino, mesmo sem ter essa questão da perda de massa muscular, a questão de comer carboidrato também é visto como algo necessário, pensando do ponto de vista de energia. Então, olha, se você não comer carboidrato, se você estiver fazendo uma dieta com baixo carboidrato, você vai ter pouca energia e isso vai prejudicar o seu treino. E novamente, não estamos falando de atletas. Como é que você enxerga isso, Rafa, na prática? Porque eu sei que no seu estúdio, enfim, tem pessoas ali que já têm uma boa composição corporal, que estão buscando performance, mas até pelos stories ali eu vejo que tem um público que não. São pessoas buscando saúde também, que têm sobrepeso, obesidade, e tem todo um treino adaptado ali. Você percebe na prática e pelos estudos que o fato da pessoa não comer carboidrato gera uma queda de rendimento tão grande assim no treino? Boa, interessante. Até lembrando para quem está aqui, não sei exatamente quem já me conhece, mas eu comecei a estudar sobre jejum, low carb e cetogênica, enfim, tudo que envolve... Eu comecei a me envolver mais com a nutrição por causa disso. E por que eu comecei a me envolver com a nutrição por causa disso? Porque dentro do conceito de fisiologia do exercício, a gente parte do princípio que existem três vias de produção de energia. A primeira via é a TPCP, aquela que está dentro do nosso músculo, para você fazer uma contração. A segunda via é a via glicolítica, que é a via que envolve a utilização de algum tipo de carboidrato ou glicose. E a terceira via é a via oxidativa, que é uma via que você consegue permanecer por mais tempo. que supostamente atividades de intensidade alta utilizariam primordialmente a via glicolítica, embora exista uma série de interações entre todas as vias. Então, esse é o princípio que faz com que todos os profissionais, inclusive o Rafa do passado, falassem assim, cara, se você não tiver carboidrato, você não vai ter energia para fazer a sua contração muscular. Só que essa, de novo, é por isso que eu me coloco nessa posição. porque como é que eu mudei um pouco a minha visão, inclusive aprendi não só a olhar para essas questões, mas a olhar para a ciência como um todo de uma maneira diferente, junto com o Solto, junto com o Neto, junto com o Bomeni. Foi um grande aprendizado para mim. E que talvez sirva para vocês que estão aqui também. Eu, como profissional de educação física, atendi um cliente que só treinava bem em jejum. Ele sempre treinava bem quando ele não tinha comido nada antes do treino. Ele treinava às seis horas da manhã. E eu, ainda nessa época, pensava o seguinte, cara, se ele não comer, ele pode passar mal. Existe risco de hipoglicemia. Enfim, eu estou indo um pouco para o jejum, mas já vou voltar, só para entender. E eu tinha esse medo. Por quê? Porque é isso que a gente aprende. É isso que a gente viu. É isso que a gente vê na faculdade. É isso que supostamente está em alguns livros. Por que eu digo supostamente? Porque quando você lê atentamente vários livros de fisiologia do exercício, não está isso. Mas é isso que a gente aprende. E isso é muito doido. Por quê? Esse é um grande dentista. Um cara extremamente científico. Ele produz muitos estudos científicos também. Então, eu falei para ele assim, quer saber? Eu vou buscar tudo o que existe de ciência porque eu vou convencer ele pelos meios dele. E aí, eu comecei a buscar o que existia de ciência e vi que não é bem assim. Existem algumas coisas que a gente precisa considerar. Dentre elas, a primeira é o carboidrato que eu como agora. Ele não vai ser utilizado agora. O carboidrato que eu uso durante o exercício normalmente é aquele que já está estocado dentro do meu músculo. Aquele glicogênio muscular que já está lá. Além disso, se existe uma interação entre as vias, eu tenho um estoque muito maior de gordura no meu corpo capaz de produzir energia do que de carboidrato, que é um estoque extremamente limitado. Então, a gente tem talvez no máximo 500 gramas de glicose no corpo, que é o que a gente vê 400, talvez. Parte no músculo, parte no fígado. Que é uma quantidade muito pequena com uma capacidade de produção de energia muito pequena. E foi exatamente isso que me fez olhar para essas informações e falar, cara, acho que eu preciso rever um pouco dos meus aspectos. Então, beleza. Trazendo um pouco disso, a minha tese... A minha tese não, né? Um dos estudos que a gente publicou, inclusive na PLOS One, que é uma revista interessante, um dos estudos que a gente publicou. No caso, é o único que eu tenho publicado com o meu nome, mas tudo bem. É um estudo de treino em jejum. Exatamente. Exercício em jejum. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, em jejum, a nossa glicose sanguínea ela tende a permanecer mais estável do que se eu comer 30 minutos antes do exercício. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse estudo que a gente produziu, que era, ué, porra, a glicose fica mais estável em jejum? Como é que pode? O fato de eu ingerir a glicose afeta a minha glicemia sanguínea? Afeta. Por quê? Porque você tem a liberação de insulina, isso faz com que tenha uma ligeira redução até o seu corpo se regular. Isso falando de pessoas saudáveis, tá? Não estamos falando de diabéticos. que talvez seja ainda mais complexa essa relação. E foi isso que me fez entrar de cabeça na história de jejum, na história de low carb, na história de cetogênica, para tentar entender. Agora, indo para a prática. O que a gente percebe, beleza? O que é a percepção e o que a gente tem nos estudos? Em primeiro lugar, cara, de novo, se a gente está falando de um público onde o objetivo é saúde, se sentir bem, até, de certa forma, emagrecer, de algum caso por estética, onde o objetivo não é o desempenho ultramáximo, certamente, se existe algum prejuízo, ele nem vai ser percebido. Porque é como se fosse assim, digamos que exista algum prejuízo, que ele seja de 2%. Cara, isso não vai mudar em nada a quantidade de peso que eu pego e o número de repetições que eu faço. Então, essa é uma preocupação descabida para a gente que é profissional. O que eu olho? Aí eu vou voltar para aquele meu cliente. Cara, toda vez que ele comia alguma coisa antes do treino, ele se sentia mal. Mas, dentro da minha percepção, isso estava errado. Ele tinha que comer. Então, olha como é que as coisas vão mudando. Agora, beleza. Vamos trazer os estudos, Rafa. Então, quer dizer que se eu treinar em jejum, eu vou ter perda de desempenho? Eu vou ter perda de massa magra? A gente tem muitos estudos sobre isso e até uma certa confusão. Primeiro é o seguinte. Dentro da literatura, eu preciso saber que o que acontece em um dia de treino não é o que necessariamente acontece em todos os dias. Então, você pega um estudo de pessoas que não estão habituadas a treinar com restrição de carboidrato e coloca elas para treinar com restrição de carboidrato. É um estresse. No primeiro dia, talvez exista uma perda de desempenho. A gente tem um estudo mostrando que houve uma ligeira redução de desempenho. Só que quando a gente pega dados longitudinais que a pessoa se adapta, o próprio glicogênio muscular, que é uma das variáveis que a gente olha, está mais alto para quem treina em jejum. Ou seja, o nosso corpo se adapta a essa estratégia e, como consequência, ele faz uma supercompensação dessa variável. Então, olha como é que as coisas são. Eu preciso ter um olhar, primeiro, do que acontece de forma aguda e do que acontece de forma crônica. Porque se você nunca treinou em jejum, se você nunca fez low carb, talvez você sinta uma ligeira redução de desempenho num primeiro momento. Isso pode acontecer. Agora, depois de um tempo, a partir do momento que você se adapta, é igual um carro flex. Quando você muda de combustível de um para o outro, muitas vezes o carro dá uma engasgada antes dele se entender com essa nova situação. Então, existe, primeiro, um tempo de adaptação. Segundo, o nosso corpo tem um estoque de gordura muito maior do que o estoque que a gente é capaz de armazenar carboidrato. Terceiro, o carboidrato, para ser utilizado como fonte de energia, ele tem que ser digerido, absorvido, cair na corrente sanguínea e para o músculo alvo, onde ele vai ficar armazenado como glicose no formato de glicogênio para aí sim ser utilizado. Então, ingerir algum tipo de carboidrato agora, pode ter certeza que ele não vai ser usado imediatamente na hora do treino. Você está começando a treinar com o que você já tem de estoque. Então, são muitas coisas assim que eu gosto de lembrar. Acho que eu falei muita coisa já, né? Vamos ver se eu dou uma voltada aí. Rafa, tem um ponto importante que é assim, voltando, mas para a maioria das pessoas, o seu desempenho vai ser ruim comendo pouco ou muito carboidrato. Por quê? Por quê? Porque a maioria das pessoas é sedentária. Esse é o ponto. Entendeu? A maioria das pessoas, se a gente for... eu não tenho energia para fazer atividade física. Ela não tem energia para fazer atividade física comendo churros, pastel, tudo o que quer. Então, assim, para a maioria das pessoas, você fazer low carb ou muito carboidrato, você vai ter dificuldade no começo porque a gente está falando de um público que, na sua maioria, não faz atividade física. E aí, diga-se de passagem, seja obeso ou não, a maior parte da população é sedentária, né? E aí, a gente volta a essa questão que o Rafa falou. Isso acaba sendo uma preocupação muito secundária, terciária. No primeiro momento, o que a gente quer é que essa pessoa se torne ativa, que ela treine e se sinta bem. Então, é o que o Rafa disse. Pô, quando ele treina em jejum, ele se sente bem. Já não seria, já não deveria ser suficiente. Pô, ele está fazendo algo que a maioria das pessoas não faz, né? E quando ele faz, ele se sente bem. Boa. Rodrigo, Rafa, esse é um dos motivos que um dos primeiros estudos que eu cito nesse capítulo é justamente um estudo de atletas olímpicos, aquele estudo de Paoli, que é um estudo que pegou ginastas olímpicas da equipe olímpica da Itália e randomizou para primeiro fazer uma dieta de alto carboidrato, que era a dieta que elas já estavam acostumadas, e depois de um período de intervalo, de algumas semanas, fazer uma dieta cetogênica, very low carb, tá? Low carb pra caramba. O que vocês acham que aconteceu? Pô, sem carboidrato nenhuma, equipe de alto desempenho, nós estamos falando de atletas olímpicos, tá? Devem ter não conseguido, perdido o desempenho, derreter os músicos, sarcopenia, viraram praticamente idosos, né? Não, não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que eles não perderam desempenho, eles não perderam força, mas eles perderam peso. Aí, ó, viu? Perderam músculo. Não, quando se foi avaliar a composição corporal, eram atletas já magros, nós estamos falando de atletas de elite, pessoal, eles já eram magros, eles perderam dois quilos de gordura e ganharam, não teve diferença estatisticamente significativa, mas do ponto de vista numérico, ganharam lá um meio quilo de músculo. O fato é, não perderam músculo. E aí que eu tenho uma frasezinha que o pessoal gosta de citar por aí, colocar no Instagram quando chega nessa parte, que é assim, se os atletas de elite fazendo uma dieta de muito baixo carboidrato, cetogênica, não perderam força, não perderam desempenho, não perderam músculo, não é você que treina com pezinhos coloridos que precisa ficar com receio de não comer banana com aveia para treinar. Então, assim, é legal dar o exemplo dos atletas de elite porque se nessa gente não está dando diferença de performance, não é como o Rodrigo diz, em gente que está tentando sair do sofá para melhorar a sua qualidade de vida, para começar a melhorar a sua saúde, e aí essas pessoas chegam na academia e ouvem M, três pontinhos, lá do treinador, que diz, nossa, eu não vou nem te treinar, sai agora daqui, vai lá comer um carboidrato e volta, né? Então, é isso que é o problema, é que as pessoas estão tentando aplicar a lógica do treinamento voltado para performance para a gente que precisa de uma intervenção nutricional terapêutica para resolver doenças, e para essas pessoas é muito importante saber que uma dieta de baixo carboidrato não irá prejudicar a performance de amadores. Como é que eu sei isso? Porque não prejudicou a performance nem de atletas de elite, esse é o ponto, tá? E aí tem lá estudo de crossfit citado também no capítulo, né? Pô, crossfit, pessoal, é um troço pesado. O Rafa, por exemplo, cada lugar que ele viaja no Brasil, ele descobre onde é que tem o box de crossfit, cinco da manhã ele vai lá fazer, tá? Então assim, é um troço puxado, tá? Aí eles randomizaram o pessoal do crossfit para a dieta tradicional e uma dieta cetogênica, mais uma vez, super baixo carboidrato. O que vocês acham que aconteceu? O pessoal da cetogênica não conseguiu fazer o treinamento do dia, não conseguiu fazer nada, virou uma ameba, uma gosma. Não, o pessoal da cetogênica teve a mesma força, a mesma performance, o mesmo tempo para completar as tarefas do dia, mas teve uma diferença, o pessoal da low carb em crossfit perdeu peso e o peso perdido foi de gordura, não foi de músculo. Então, se dá para fazer crossfit com low carb, dá para você que é sedentário começar a ir para a academia restringindo carboidratos, levantar os pesos iniciais que a gente começa no início de treinamento. E se você treina mais avançado, não tem problema, porque você que treina mais avançado dificilmente treina no nível dos atletas olímpicos da Itália ou da galera do crossfit. E se você faz crossfit, está bem, o pessoal que fez crossfit perdeu gordura, não perdeu músculo. Mas se você treina crossfit, está satisfeito com a sua dieta e está magro e está metabolicamente saudável, o Rafa já deu a senha no início da nossa conversa, você não precisa mudar nada. O problema aqui não é dizer que todo mundo tem que fazer low carb, o problema é gente falando besteira, dizendo que indivíduos que precisam fazer low carb, porque eles são pré-diabéticos, diabéticos, sino metabólica, gordura no fígado, pressão alta, resistência à insulina, etc, etc. Gente dizendo para essas pessoas que precisam da low carb que um dos motivos pelos quais elas não deveriam fazer low carb é porque elas vão ficar com sarcopenia, porque elas vão virar amebas, vão perder músculo, osso. pessoal é mito e esse capítulo tem esse objetivo, está aí o Rafa falando para vocês com lugar de fato. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Rafa que ele até mencionou que ia falar. Primeiro um parênteses, pezinho colorido funciona, então não menospreze o poder de pezinhos coloridos todos os dias. Rafa, como é que você faz e o que os estudos dizem em relação à avaliação da composição corporal? Porque a gente sabe também que dependendo da forma como você faz essa avaliação pode dar essa falsa impressão que uma dieta low carb gera perda de massa muscular, principalmente ali nas primeiras semanas. O Souto comentou de alguns estudos que são extremamente promissores do ponto de vista de desempenho para algumas modalidades, especialmente modalidades de peso. Na ginástica, por exemplo, você tem menos peso para muitos saltos piruitas, pode ser algo legal. Para a corrida, atletas de menor peso também tendem a ter melhor desempenho. Então, se você conseguir utilizar uma estratégia que faça você reduzir o peso, isso muitas vezes é interessante. Então, esses têm vários aspectos que podem justificar. Mas, na outra... Eita! Na outra ponta desse iceberg, deixa eu só botar aqui para gravar de novo aqui. Na outra ponta desse iceberg, a gente também tem um grupo de estudos que começa a comparar o que aconteceu com massa magra, com desempenho e tal, mas eu vou focar em massa magra, que é isso que o Rodrigo perguntou, que é o seguinte, cara, o que será que acontece com a massa magra quando a gente inicia uma dieta cetogênica? Embora alguns estudos não tenham mostrado efeitos negativos, tem alguns que, às vezes, apresentam alguns efeitos negativos. Só que existe um detalhe nesses estudos que a gente precisa abordar, que é o seguinte, quando você utiliza alguma medida para fazer a avaliação da composição corporal e atualmente os estudos têm priorizado dexa, beleza? Dexa é um tipo de medida, é uma máquina que você entra e ela escaneia o seu corpo, é um scan onde ela escaneia o seu corpo para saber o que é gordura, o que é osso, o que é músculo. Então, dentro desse scan que é feito, você consegue distinguir uma coisa da outra com algumas limitações e uma das limitações associada a esse scan é exatamente a quantidade de carboidrato que você tem no seu músculo porque isso está relacionado à quantidade de água que também está lá dentro. Então, isso entre aspas engana esse scan. Isso acaba trazendo respostas equivocadas do ponto de vista de composição corporal para quem segue uma dieta low carb. Por quê? Se eu diminuir a quantidade de carboidrato como consequência eu acabei num primeiro momento tendo uma redução da quantidade de glicogênio e água no meu músculo. Isso vai afetar a resposta do Dexa. E a gente já sabia disso por vários motivos mas teve um estudo em especial que foi publicado em 2017 mas ele gerou uma grande repercussão na mídia que foi um estudo onde os caras eles conseguiram utilizar uma metodologia em que eram oito semanas de treinamento aí começam a ter algumas coisas que são complicadas do ponto de vista científico, né? Num lugar fala oito semanas no outro lugar no mesmo estudo fala dez mas depois eu entendi o que ele quer dizer de treino mesmo foram oito semanas foram duas semanas de familiarização então dependendo de onde você olha ele vai ter uma coisa dessas só o que ele fez depois dessas dez semanas duas de familiarização oito de treinamento ele pesou os sujeitos com Dexa e começou a dar carboidrato mesmo por o grupo que estava sem carboidrato então você pensa um grupo treinou sempre ingerindo carboidrato um grupo treinou sem carboidrato ao longo desse período de tempo assim que terminou o estudo eles fizeram uma avaliação tanto de Dexa quanto uma avaliação que a gente chama de muscle thickness que é um tipo de avaliação que é como se você fosse olhar o músculo cortado no meio para olhar o quanto de volume efetivo tem de músculo ali dentro então eles fizeram dois tipos de medida a medida de Dexa e a medida de tamanho muscular efetivo assim que terminou o estudo e uma semana depois do estudo ingerindo carboidrato os dois grupos e o que esse estudo foi e assim gerou tanta repercussão porque em uma semana esse grupo que estava tomando carboidrato e tinha tido algum ganho de massa magra mas não muito ganhou tipo três quilos de massa magra no Dexa o que obviamente a gente sabe que não é só que se você for olhar o muscle thickness que é a área de sessão transversa do músculo o ganho ele aconteceu e com o carboidrato ele teve um pequeno ganho um pouquinho maior normal do que já se esperava então o que esse estudo ele conseguiu embora ele tenha gerado uma repercussão muito grande na mídia ele conseguiu mostrar primeiro o Dexa tem determinados problemas para essa avaliação talvez seja melhor a gente usar muscle thickness ou seja a área de sessão transversa muscular show dito isso não é algo que todo mundo faz de forma simples e direta tem dificuldades também então o que eu quero trazer para vocês embora existam alguns estudos que de certa forma mostram algum prejuízo eu preciso tomar muito cuidado com a análise desses estudos por quê? porque pode ser só um engano da medida feita do Dexa da bioimpedância então nem se fala então esse aqui é um ponto também que eu gosto de chamar atenção quando a gente está dando aula palestra e tal curso junto é que esse é um fator de confusão para muita gente e que as pessoas não se atentam então eu preciso considerar isso na hora que eu estiver abordando esse assunto cara ó teve esse resultado mas cuidado por causa disso e disse disso teve esse resultado mas por causa disso e disse disso e esse é um ponto de muito cuidado assim né pessoal para traduzir para quem não é da área da saúde o que o Rafa está querendo dizer é o seguinte se vocês fizerem uma bioimpedância por exemplo esse negócio que se faz às vezes em consultório consultório de médico nutricionista e aí você começa uma dieta low carb você vai fazer depois de quatro semanas outra bioimpedância você vai ter perdido peso e a nutricionista ou o médico vão dizer você perdeu massa magra e o que o Rafa está explicando é que não o que acontece é que o músculo desidrata numa dieta de baixo de carboidrato porque diminui a quantidade de glicogênio lá dentro e portanto há uma falsa perda de massa muscular se você estiver sedentário você estará sim perdendo massa magra mas aí você vai estar perdendo massa magra com qualquer dieta de emagrecimento qualquer uma qualquer uma tá agora se você estiver treinando e comendo proteína e aparecer isso numa dieta low carb cuidado muitas vezes isso é simplesmente um artefato da forma como é medido e aí nesse estudo que está lá no livro quem é da área da saúde quiser saber quem são quais são esses estudos pegar referência usar para fazer o seu TCC as referências estão todas lá o que esse estudo mostrou é que se você medir a espessura do músculo com ultrassom ao invés de usar esses métodos mais indiretos o pessoal ganhou músculo em low carb e ganhou até um tiquinho mais de músculo em low carb do que no outro ou seja pessoas que já treinavam porque ganhar músculo quando você é sedentário não é difícil se você treinar certo e comer proteína você vai ganhar agora quando o cara já é treinado eles ainda ganharam músculo sem comer carbidrato tá então assim mais uma vez eu não estou interessado eu a profissão do Rafa é estar interessado nisso que eu vou dizer agora que eu não estou eu não estou interessado em qual é a melhor dieta para você ganhar mais músculo este livro não é destinado para este público esse livro é destinado qual é a melhor dieta para ajudar você a emagrecer para ajudar você a reverter doenças metabólicas como gordura no fígado pressão alta diabetes pré-diabetes etc e que é importante é que você que está ouvindo isso e tem essas coisas saiba que se você optar pela estratégia low carb pela estratégia de baixo carbidrato você vai poder melhorar ou até reverter essas condições e esta dieta não será culpada por você perder mais massa muscular do que você normalmente perderia se você fizesse qualquer dieta que produza emagrecimento e o livro mostra inclusive que se você estiver treinando adequadamente né com um professor bom que nem o Rafa estiver comendo proteína adequada que numa dieta low carb você vai estar comendo proteína você pode sim ganhar massa magra enquanto você perde gordura então repetindo pela milésima vez não é um livro para quem quer sair do terceiro lugar no pódio e ir para o primeiro da competição de fisiculturismo aí pode ser que realmente seja útil comer proteína para caramba e carboidrato para caramba e pouca gordura pode ser que essa seja a dieta ideal para essa situação mas ela não é a dieta ideal para você se você é gordinho diabético você entende? este livro é para quem precisa melhorar a saúde emagrecer reverter condições metabólicas e uma dieta de baixo carboidrato faz isso sem fazer com que você perca massa magra pelo menos não mais do que você perderia com qualquer dieta que provoque emagrecer solto Rafa só para colocar em perspectiva então veja assim o quão absurdo seria quando a gente fala em mito é porque as pessoas contraindicam uma dieta low carb por causa desses mitos mas o quão absurdo seria você contraindicar uma dieta low carb por perda de massa muscular se a gente colocar em perspectiva quanto que as pessoas perdem de massa muscular nos estudos com o Zempic em dose máxima o Zempic é amplamente divulgado e é um ótimo medicamento inclusive agora com desfechos bons do ponto de vista cardiovascular tudo isso mas assim pensa qual a porcentagem isso a gente até discutiu isso recentemente em uma reunião do Jack a porcentagem de massa muscular que as pessoas perdem nos estudos com o Zempic e ninguém contraindica o Zempic por causa disso as pessoas tem análise de subgrupo que as pessoas chegam a perder de todo o peso perdido 40% é de músculo 40% pessoal é muita coisa então se a pessoa perdeu 20 quilos a gente está falando ali de pelo menos uns 8 quilos de músculo e não de gordura e aí a gente tem estudos demonstrando até que você pode ganhar músculo com uma dieta low carb ao mesmo tempo que perde gordura ao mesmo tempo que perde gordura e a gente fica discutindo algo que enfim não deveria ser motivo de discussão principalmente para esse público alto a gente já falou só vou fazer um adendo eu como profissional de educação física vivendo nesse meio e vendo tudo acontecer especialmente do ponto de vista da ótica do treinamento acho que a coisa que mais me preocupa dentro da nossa área que é o que muitas vezes me estimula a estar envolvido nisso porque veja tem pessoas que começam a fazer exercício que estão com sobrepeso e obesidade isso afeta uma série de outras coisas autoestima aumento de ansiedade tal elas encontram uma estratégia que funciona para elas ou seja que faz com que elas comecem a perder peso reduzam a inflamação melhorem a qualidade de vida melhora a sua autoestima entendem que em um determinado momento elas precisam começar a fazer exercício porque exercício também faz parte de um conjunto de mudanças que essa pessoa precisa fazer para ela retomar a saúde dela só que quando ela chega nesse ambiente ela é bombardeada por uma série de pessoas falando não, tudo isso que você fez até agora que te tirou daquele caminho que estava te levando para ganhar peso ter inflamação ter todos esses problemas isso não pode ser feito aqui dentro porque isso é ruim para você isso é muito doido porque a pessoa agora começou a perder peso que é algo extremamente importante reduzir a inflamação mudou a vida dela já fez isso tudo e agora ela está sendo impactada diretamente porque ela não pode fazer isso eu como profissional eu olho para a seguinte questão como o Rodrigo falou é uma questão de peso e medida dependendo da intervenção que você usa talvez você perca até mais massa magra tem alguns profissionais que dizem que não, eu vou fazer uma restrição tão acentuada de calorias e eles usam calorias que você não pode nem fazer exercício então você vê como uma coisa é uma questão de perspectiva enquanto chega alguém para mim e fala Rafa, eu nunca me senti tão bem na minha vida fazendo isso se por acaso de novo se por acaso essa pessoa tiver um desempenho um pouquinho menor e ainda assim ela estiver sentindo muito bem cara, quem sou eu para dizer que ela tem que mudar tudo para ela tudo que fez ela sair daquela curva que ela estava de ganho de peso de não sei o que de não sei o que lá e agora ela está se sentindo bem então para mim e eu me coloquei nessa posição citando inclusive o meu exemplo porque embora eu coloco a minha culpa porque eu já fui essa pessoa também que falava cara, cuidado só que aonde eu quero chegar se a gente tiver um mínimo de consciência e cabeça aberta para olhar e falar cara, talvez não seja bem assim como está todo mundo falando existe um outro lado da história a gente vai deixar de ser cabeça dura e tentar dar move em ponta de faca então eu não estou criticando os profissionais que fazem isso porque eu também já tive essa maneira porque é isso que a gente aprendeu a faculdade inteira mas pensa o seguinte cara, quem é o cliente que está na sua frente? Ele se sente melhor treinando como? Eu vi que teve alguém aqui no chat que estava comentando que nem sempre se sente tão bem estando em low carb treinando cara, está tudo bem se de repente você não se sente tão bem assim e agora o seu foco é desempenhar melhor e você desempenha um pouquinho melhor se você comer uma banana antes do treino está tudo bem então o objetivo se o seu objetivo é desempenho no treino e isso te faz bem está ótimo não é isso que está sendo discutido o que está sendo discutido é para aquela pessoa que descobriu que pode melhorar reduzir diabetes reduzir hipertensão reduzir inflamação diminuir peso para essa pessoa que descobriu que ela consegue isso com uma dieta diferente como que a gente citou na introdução desse livro aqui se você percebeu foi esse livro que eu coloquei para quem não estava o low carb se você percebeu que você não está conseguindo você não está naquilo que você gostaria de desempenho melhor beleza tenta uma estratégia diferente e que você pode ser muito boa para você e se você entendeu que essa estratégia é boa beleza foca nela acho que esse é o meu papel como profissional é mostrar que ninguém precisa ser igual a todo mundo se por acaso para você uma banana a mais é melhor está tudo bem não tem nenhum problema você vai continuar sendo low carb não é isso que vai matar a sua dieta mas ao mesmo tempo cara se você está sentindo bem fazendo isso fica tranquilo por mais que um monte de gente nesse meio te diga que você não pode você pode não prejudica seu treino não vai reduzir massa magra a não ser que você não consuma a quantidade adequada de proteína a não ser que você não esteja treinando direito mas isso já iria acontecer consumindo ou não carboidrato então acho que esse é um ponto aí que eu gosto de chamar a atenção a gente já falou em outra live sobre a questão do Ozempic dessa grande redução de massa magra que acontece então acho que vale porque tem gente que está aqui que não estava naquela outra live a gente comentar o que acontece com a medicação com a medicação a pessoa tem uma redução do apetite geral ela passa a comer pouco de tudo então ela come pouco carboidrato pouca caloria pouca proteína pouco tudo e o que essa pessoa desenvolve é um emagrecimento secundário a um certo grau de desnutrição é diferente do que acontece em uma dieta de baixo carboidrato em que você tira um macronutriente que é o único macronutriente opcional da dieta humana eu vou repetir isso você está tirando existem três macronutrientes proteína gordura e carboidrato só um deles é opcional carboidrato carboidrato você pode comer ou não você vai viver igual então você pega o carboidrato que é exclusivamente energia a única função do corpo dele é energia e você reduz ele mas você mantém a proteína elevada você não está dando um remédio que impede a pessoa de ter fome então a pessoa come proteína pode comer até mais proteína com isso preserva a massa magra alguém perguntou de onde é que vai vir a energia da gordura inclusive da sua para que você emagreça você precisa usar a sua gordura como fonte de energia a sua maior fonte de energia no emagrecimento tem que ser endógena tem que vir de dentro porque se você der energia suficiente na forma de Gatorade bananas gel de açúcar e o caramba você vai ter energia para treinar mas você não vai emagrecer porque por que que o corpo queimaria a sua gordura se você está locupletando ele de energia na forma de carboidrato vocês entendem a loucura o que está se falando é de uma dieta para performance indivíduos já magros atletas que estão consumindo energia na sua forma pura ou seja carboidrato para usar como fonte de energia para a sua performance tá ok tá ótimo isso não é a preocupação deste livro este livro aqui está focado em a maioria da população que tem sobrepeso obesidade problemas metabólicos precisa resolver para essas pessoas você tem um macronutriente que só fornece energia e que é opcional que é o carboidrato se você reduzi-lo mas não reduzir a proteína e mantiver uma quantidade normal de gordura que é aquela que acompanha as proteínas que você come você vai matar sua fome preservar a massa magra e perder gordura por quê? porque a diferença entre a energia que você está deixando de consumir na forma de carboidrato e a que o corpo está demandando será obtido na sua gordura é lógico é matemático e os estudos estão ali citados no livro mostrando que não você não vai desenvolver sarcopenia e não vai deixar de conseguir ter uma performance boa repito atletas ginastas olímpicos conseguem manter performance e força tem um outro estudo citado lá que aliás foi o Rafa que me deu a dica que eu botei lá no livro que é um estudo do mesmo grupo de profissionais atletas semiprofissionais de futebol e o pessoal consegue fazer partidas de 90 minutos com pouco carboidrato não perdeu força não perdeu performance perdeu o que? gordura não não foi músculo perdeu gordura então se atletas conseguem o resto de nós obviamente consegue porque a nossa demanda é muito menor do que a do atleta a nossa demanda nós já temos energia de sobra no corpo acumulada em lugares que nós não queríamos que eles tivessem nós precisamos que o corpo use essa energia não faz sentido ficar jogando energia pra dentro na forma de carboidrato carboidrato só tem uma função no corpo fornecer energia se você já está carregando 20 quilos de energia extra no corpo pra que você precisa ficar colocando energia extra na forma de carboidrato pra poder levantar o peso sendo que os atletas olímpicos conseguem levantar um peso 10 vezes maior do que o seu sem comer carboidrato então você consegue também solto só fazendo uma ressalva aqui porque as pessoas adoram começar a usar medicamento e também parar de usar medicamento com informações da internet então assim pessoal o ozenpik é um ótimo medicamento então assim ele não ele por si só a substância não vai dissolver o seu músculo não vai transformar o seu músculo em ameba então não é a substância que faz isso então depende como o solto disse da dieta é porque o principal efeito dele que é diminuir o apetite pode ser o efeito mais perigoso caso você faça uma dieta hipoproteita então se você usa o ozenpik mas junto tem uma mudança da qualidade da alimentação e mantendo um bom aporte de proteína e treinando você não vai ter essa perda de massa muscular como nos estudos então assim se você faz uso do ozenpik não pare de usar o ozenpik só converse com o seu nutricionista veja no seu diário alimentar se você está consumindo uma boa quantidade de proteína perfeito perfeito é isso aí não é o efeito não é o remédio que está dissolvendo o músculo é a medicação sem a orientação que nós estamos conversando aqui com vocês ou seja sem cuidar a proteína sem treinar bom aí a pessoa vai comer metade do que comia antes comer metade da proteína que comia antes continuar vendo Netflix o que vai acontecer com o músculo mas é interessante Rodrigo e Rafa porque quando se fala da medicação que efetivamente está associado com uma perda de massa magra muito significativa ninguém menciona isso agora na low carb que os estudos mostram que você preserva ou até ganha massa magra se estiver treinando nossa vai dar sarcopenia são dois pesos e duas medidas né o exercício tem uma parada engraçada as pessoas as pessoas querem as vezes o topo da pirâmide no treinamento a gente sabe que tem algumas coisas que são extremamente importantes exemplo volume intensidade e frequência ou seja realizado com consistência o treinamento mas a pessoa ela quer saber o seguinte Rafa mas e se eu fizer em determinada hora mas e se eu fizer isso daqui para melhorar aquela vírgula então você pega uma pessoa que nunca correu na vida o que ela quer? não eu quero usar o tênis de corrida do cara que ganhou a maratona então para você isso não vai mudar nada você pode correr do jeito que você quiser você não vai correr igual esse malandro então as pessoas muitas vezes no exercício especialmente quando está relacionado a exercício dieta tal elas estão buscando estratégias que é o topo da pirâmide ou seja ela está olhando para o que está lá em cima então vou usar o exemplo qual é a primeira pergunta que alguém que acabou de começar a treinar e que é o atalho faz para mim quando ela começa o treino Rafa meu primeiro dia de treino hoje eu te pergunto o que eu posso tomar depois do treino eu falo banho é o máximo que você pode tomar depois do treino você não está nem treinando para isso ainda para querer tomar alguma coisa o pessoal obviamente está querendo saber que tipo de suplemento ela pode tomar se ela tem que tomar um whey protein depois começar a tomar creatina é óbvio que tudo isso tem o seu lugar eu não estou fazendo uma crítica mas cara as pessoas elas querem o que está lá em cima se você não faz a base da pirâmide bem feita tudo vai por água baixa por que eu estou dizendo isso teve uma pergunta aqui rolando que era o seguinte Rafa mas eu não preciso consumir carboidrato junto com a com a proteína no pós treino para poder maximizar a minha resposta para poder ter hipertrofia e a gente tem vários problemas aí o primeiro deles é acreditar que existe uma janela né de após o exercício se eu não consumir proteína depois do treino eu vou perder músculo então é aquele topo da pirâmide cara se você consome doses adequadas ao longo do dia inteiro o que você faz logo depois do exercício vai impactar muito menos do que o total que você faz não adianta nada você gastar muita gordura durante o exercício se durante o dia inteiro você come igual um boi não vai emagrecer meu amigo não adianta então olha para o todo e esse é um dos exemplos porque a pessoa acha que por causa de uma resposta mínima isso poderia acontecer mas ainda assim nem isso é uma verdade porque a gente tem estudos do maior pesquisador em proteína do mundo que é o Stuart Phillips mostrando exatamente isso que o consumo de carboidrato junto com proteína embora o carboidrato tenha elevados níveis de insulina e glicose a síntese proteica foi igual consumindo ou não o carboidrato então mais uma vez embora isso seja o topo da pirâmide nem isso tem uma correlação correta com o que a gente tem visto de estudos científicos isso significa que consumir carboidrato para maximizar a resposta hipertrófica é ruim? não não estou querendo dizer isso a gente já falou aqui se o cara quer maximizar a resposta talvez isso seja bom mas a gente está falando para um público que está com sobrepeso obesidade com dificuldade de fazer um monte de coisa para essa pessoa é muito mais importante ela perder gordura do que ela maximizar qualquer outra coisa então essa é uma preocupação grande minha também aos pouquinhos eu vou lembrar eu vou ouvindo vocês e vou lembrar algumas coisas falou tudo uma coisa que eu me lembrei durante as últimas olimpíadas o pessoal ficava falando dos maiôs feitos com pele de tubarão para os nadadores porque aí o fluxo da água tem menos atrito então assim não é que eu não sei se isso é besteira ou não mas o fato é talvez para o Michael Phelps usar lá o negócio do tubarão dê uma vantagem para ele de centésimos de segundo agora para o solto que consegue ficar cinco minutos fazendo assim antes de afundar e nada cachorrinho se eu usar nada cachorrinho se eu usar a bermuda de nylon comprada ali na Renner o meu desempenho vai ser o mesmo do que se eu tivesse um troço de pele de tubarão vai ser ruim igual então se eu quiser melhorar a minha natação eu tenho que começar a nadar arranjar um professor que me ensina a nadar começar a treinar daqui a anos quando eu já estiver assim nossa super bem aí eu posso começar a pensar quem sabe botar uma toquinha para diminuir o atrito do cabelo entendeu então as pessoas estão preocupadas com coisas que podem até ser importantes para atletas de elite mas vocês que estão nos ouvindo aqui eu aposto que não estão nessa categoria talvez tenha um ou dois nunca se sabe mas a maioria está precisando perder gordura melhorar a glicemia baixar os triglicerídeos reduzir gordura no fígado e aí o que vocês precisam saber é que low carb não vai fazer você perder mais músculo do que qualquer outra dieta faria então pode fazer sua low carb tranquila não dê ouvidos para pessoas que vão na tv falar que essa dieta vai produzir sarcopenia porque o corpo não podendo usar a glicose que você não está comendo vai consumir os seus músculos para produzir glicose caramba você não está comendo proteína então por que o corpo precisaria consumir o seu músculo ao invés de pegar os aminoácidos da sua dieta mas o ponto é nesse capítulo eu já devo ter dito até chegar nesse capítulo do livro umas cinco vezes no livro que mecanismos esse pensamento mecanicista ah o aminoácido que vai sair da rebimboca da parafuseta os mecanismos pavimentam o caminho para o inferno porque a gente chega a conclusões erradas aí você faz um estudo um ensaio clínico pega a galera lá fazendo crossfit e bota metade com low carb metade com high carb e o desempenho é o mesmo se o desempenho é o mesmo tanto faz o mecanismo importa para mim para vocês para o Rafa para todos vocês importa que o desempenho é o mesmo vírgula sendo que o pessoal da low carb perdeu gordura muito bom aqui ó tem uma aluna aqui na live acabei de ver a Dudinha ela é diabética treina com a gente lá no Longe Online e tal enfim e ela perguntou se low carb também poderia ser para ela a gente já conversou sobre isso várias vezes e tal sim é uma opção muito provavelmente ela vai conseguir se organizar até melhor mas enfim isso aí só para mostrar que temos aí muita gente olhando e mesmo pessoas próximas às vezes não sabem Dudinha ouve que você vai aprender ouve de novo essa live faz muito bem para você também diabética tipo 1 Rafa cara ela descobriu diabetes mais recente assim tem relativamente pouco tempo diabética tipo 1 normalmente descobre antes mas eu acho que ela é diabética tipo 1 sim agora até me falhou a memória aqui eu pergunto porque eu acho que eu vi alguém perguntando ali se vale para diabetes tipo 1 também então o livro aborda esse assunto sim os pacientes com diabetes tipo 1 não se beneficiam mas é muito importante que esses pacientes tenham acompanhamento de um médico que tenha experiência em diabetes e dieta de baixo carboidrato eu estou vendo ali a Zelma a Zelma é uma paciente diabética tipo 1 e que descobriu a doença já numa idade mais avançada então não é todo diabético tipo 1 que é diagnosticado na infância ou na adolescência e a Zelma hoje tem um controle do diabetes muito melhor do que muito diabético tipo 2 e ela só consegue isso porque ela consome uma dieta de baixo carboidrato que permitiu a ela reduzir dramaticamente a quantidade de insulina que ela usa e usando menos insulina são menos oscilações menos hipoglicemia mas repito é importante ter alguém acompanhando esses casos o diabético tipo 1 não pode de uma hora para outra começar uma dieta low carb e manter as mesmas doses de insulina que estava usando alguém perguntou o nome do livro uma dieta além da moda muito bom Rafa mais alguma ponderação sobre o assunto eu estava dando uma olhada aqui nos comentários às vezes eu me perco nos comentários acho legal ver o que a galera está comentando acho que a gente tocou em bastante ponto importante sobre massa magra acho que já está claro o desempenho também eu gosto sempre de salientar como o Souto fala eu ouço muito isso de vocês mas como treinador eu gosto de chamar bastante atenção para isso meu objetivo como treinador é que meu cliente treine bem e que ele tenha resultado então para algumas pessoas pode ser que vale a pena consumir para outras pessoas não o meu objetivo é como profissional gerar o melhor para o meu cliente e saber como ele vai conseguir desempenhar melhor o que eu gosto de lembrar é se você se sente bem meu irmão faz que não é isso que vai acabar com o seu treino o que eu gosto sempre de defender então para a maior parte das pessoas que estão aqui eu acredito pelo que eu estou olhando os comentários e tal todo mundo já entende isso ou não o que vocês acham tem muita gente que ainda mesmo da galera que acompanha vocês ainda tem dúvidas sobre esses temas sobre massa magra e desempenho alguém perguntou aqui se é possível absorver a proteína sem carboidrato sim a proteína é 100% absorvida ainda no intestino delgado independentemente se for com carboidrato ou sem carboidrato alguém perguntou também se precisa do pico de insulina do carboidrato para que a proteína entre no músculo não na realidade os aminoácidos da proteína também elevam a insulina não tanto quanto o carboidrato mas o suficiente para que esses aminoácidos entrem no músculo porque a natureza não é burra pensem só no seguinte pessoal o ser humano evoluiu no planeta Terra antes da invenção da agricultura antes dos pomares antes do supermercado então se nós dependêssemos do consumo contínuo e regular de grande quantidade de carboidrato para viver e para preservar nossa massa magra a espécie teria se extinguido ainda na savana africana nós somos descendentes de indivíduos que tem flexibilidade metabólica se tiver carboidrato eles vão comer se não tiver eles não vão comer e eles vão se virar e a gente está aqui como os descendentes genéticos dessa população que passou por tudo isso nós temos flexibilidade metabólica sabe quando é que nós perdemos a flexibilidade metabólica? quando a gente acumula excesso de gordura visceral e vira diabético e aí você precisa perder a gordura visceral e você não vai perder a gordura visceral comendo um monte de carboidrato porque isso foi o que deixou você diabético então a ideia é se você precisa reduzir a quantidade de gordura corporal você treina para preservar o músculo come proteína para preservar o músculo mas reduz o carboidrato para perder gordura no fundo pessoal é simples está lá no livro muito bom pessoal então na próxima semana para não perder o costume a gente vai ter eu acho que um dos melhores capítulos do livro que é dieta low carb aumenta o risco de doença cardiovascular e de fato eu acho que esse é um dos mitos mais significativos até porque as pessoas tendem a ter mais medo quando envolve doença cardiovascular e na prática esse capítulo é quase um livro então eu acho que aí chega quase 30, 40 páginas porque é um tema extremamente complexo e o Souto acabou se aprofundando bastante tá bom então eu acho que enfim fica a dica para o próximo capítulo todos estejam presentes e aí vou fazer um merchan aqui para o Rafa para os profissionais da área da saúde principalmente treinadores digamos assim o Rafa tem toda uma formação lá da Lund que é enfim por essa live já dá para ter uma ideia do quão completo é a formação do ponto de vista científico então enfim fica aqui a minha recomendação e para aqueles que precisam de uma orientação tem a Lund online também então estou treinando aí há dois meses com orientação do Rafa e tem sido uma experiência muito boa você recebe o seu treino no aplicativo tem os videozinhos ali para você seguir você anota seu peso você recebe parabéns você vê as suas dúvidas então é algo muito bom também para quem não está conseguindo ter uma aderência ou quer melhorar a sua atividade vale muito a pena acho que tem no perfil do Rafa tanto para profissionais quanto para pessoas que querem começar a fazer atividade física ou melhorar a sua atividade física e reforçando novamente o livro Uma Dieta Além da Moda a Sari que adora o aplicativo do Rafa o problema é o seguinte é que ela vai seguindo o aplicativo do Rafa na academia e hoje aconteceu que eu tive que aumentar o peso num exercício porque ela estava me alcançando então assim o aplicativo do Rafa não é para os fracos e é sem cabidrato no caso dela eu só vou te fazer um pedido porque esse pitch do Rodrigo eu vou querer então quando você conseguir baixar a live pega esse pitch aí para mim que eu vou postar um reels esse corte foi incrível a melhor venda do Lundia Online que eu já vi obrigado Rodrigo é sempre um prazer falou melhor obrigado Rodrigo brincadeiras à parte muito feliz que bom que a galera está curtindo queria agradecer Rafa muito obrigado pela participação por ilustrar aqui para nós para dizer que eu e o Rodrigo não estamos falando de esteira você testemunha e Rodrigo mais uma vez obrigado por estar aí já na décima primeira live da série Além da Moda obrigado a todos a todos que participaram e uma boa noite boa noite boa noite obrigado pelo convite adorei estar com vocês sempre muito aprendizado valeu valeu Rafa valeu o seu valeu valeu gente boa noite valeu valeu